E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal E hoje, cara, hoje aqui a gente chegou num momento que todo mundo acha que curte nesse canal Vamos dar prosseguimento a nossa série aqui de novo ao pró no Anime Training Simulator Então já aproveita, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você já não for inscrito Assiste esse vídeo aqui até o final que você vai estar me apoiando totalmente de graça Porque a gente tem aqui vídeo de Anime Training toda hora, meu amigo, a gente tem dicas Eu mostro aqui o passo a passo, como farmar bem Vou mostrar a atualização tudo de ponto Então, cara, não vai perder, né, meu amigo? Não vai perder, não vai perder aí Então, bora que bora, gente, dar prosseguimento Porque a gente tá num mundo de Demon Slayer, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu tô aqui no boss, tá? Vamos lá, ó Só porragana aqui no boss Vamos que vamos, ó Eu tô com uns golpes bem fortes, ó Bem, bem, bem apelão mesmo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu abatendo esse queridíssimo boss Ó, toma, já toma, já toma ali, ó Vai cair bem rápido, bem rápido Tô com 9 milhões de força E eu tô com uns golpes bem, bem fortes mesmo, cara Tô com uns golpes bem poderosos, ó Caiu facinho, facinho, facinho Então vamos que vamos dar prosseguimento aqui É, eu queria mostrar pra vocês os meus golpes Na Demon Montanha aqui Eu me surpreendi porque esse golpe épico aqui, ó Que é 6, né? É 6 de cooldown Ele é muito inferior aos outros, cara, ó Beleza que ele é tipo, é 6 de cooldown Dá 4 milhões de dano Mas tipo, esse aqui é 8 e tal Ele dá um golpe parecido Obviamente que aqui valeria mais a pena escolher esse Só que esse aqui dá 6 milhões de dano E tem 12 de cooldown Então eu escolhi esse daqui Porque obviamente ele é mais forte E eu aproveito pra combar com o do Jiraiya Que é 8 também, dá 6 E com esse daqui que é o Amatero Ah, mas você podia ter escolhido Qualquer outro golpe aqui Não tem nenhum mais forte? Não, esses daqui são os mais fortes que eu tenho Por enquanto, tá? Os outros eu tudo decidi tirar Nosso queridíssimo elenco Porque não vale a pena eu continuar com eles, tá? Não, olhando aqui nos meus pets Obviamente eu falei que ia deixar o Jiraiya Não tem como eu tirar o Jiraiya aqui, né, meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui, ó Não tem como eu tirar o Jiraiya aqui Mas eu peguei 2 épicos que são os Zenitsu, tá? Eu vou ficar com eles aqui Não tem como eu tirar o Jiraiya Infelizmente Eu não vou deletar o Jiraiya, tá? Vou ficar com um espaço a menos Vou Mas eu não vou tirar ele Vamos voltar aqui pro boss, ó Porque eu tô com 9 milhões de força E vocês tão vendo aí, ó Que eu tô indo bem, cara Eu tô derrotando esse boss aqui bem fácil sozinho Isso daí é bom, tá? Eu falei que é só juntar dinheiro Pra ir pra próxima área o mais rápido possível Mas eu preferi ficar aqui por um tempo E já era, tá? Então vamos vir pra cá Já vamos dar prosseguimento aqui E eu vou pegar um pouco desse dinheiro Obviamente eu vou ficar um pouquinho mais forte, né? Sempre bom a gente pegar um pouquinho Ah não, melhor Eu tinha uma ideia muito melhor, gente Eu vou vir aqui, ó Eu vou, obviamente, passar pra próxima fase Que é o mundo de Jojo, tá? Vamos pro mundo de Jojo Então é isso Eu sei que custa 150 bilhões É isso, né? Vamos lá, gente Vamos lá pro mundo de Jojo E é isso 160 bilhões, tá? Comprei aqui Estamos no novo mundo, amigos Estamos no novo mundo E eu já vou vir aqui pra área de treino Obviamente, né? Porque é pra ficar forte Ih, eu não consigo Valendo aí mais a pena eu ter treinado lá Vamos ver como que eu tô aqui Vamos lá aqui, ó É, vou aqui Tapas Tapas, tapas milionários Tapas milionários Vamos ver Eu não ganhei nada Porque eu só, tipo, dei um tapa final Ó, a gente tá indo bem por enquanto Eu vou ter que ficar por enquanto nele, tá? Nesses bichos aqui, mais ou menos Antes de eu ir lá pros dois boss Que estão, obviamente, lotados de gente Porque é isso, cara Esses dois boss aí que tem no mundo de Jojo Sempre vai estar lotado de gente Mas a gente já conseguiu aqui, ó Obviamente, eu vou pegar aqui E vou gastar com mais uma forcinha Que é pra dar aquele reforço E agora a gente só tem que seguir o nosso farm Vou tentar me grudar ali com o cara Pra ver se a gente consegue derrotar o boss, né? Vamos lá aqui, vamos ver Acho que pode me render uma boa grana Se eu vir aqui E ajudar a derrotar esse boss, tá? Vamos vir aqui, vamos vir aqui Tá, vai me render uma boa graninha? Será? Ó, me render uma boa grana Me render uma boa grana Não é aquela grana que eu queria muito, ó Tem dois carinha ali Vamos focar, obviamente, aqui Em descer a sequência de combos Eu geralmente entro de server vazio Mas aqui tá lotadíssimo Porque eu só entrei pra farmar aquele lá E não tinha ninguém mesmo Então eu resolvi não trocar Mas esse aqui eu deveria ter trocado já, tá? Mas como a gente só tá aqui De boenas Eu acho que vale mais a pena Eu ficar nesses bichinhos aqui, ó Que eu acho que eles vão me render mais Vamos ver A gente vai chegar com a nossa sequência De combos Que ninguém resiste, né? Ó, já caiu mais um Isso daí, boa Já vamos pro do lado aqui Beleza? Ele já aqui vai tomar Já uns dois golpes na cara Pra ficar esperto, ó Já caiu aqui Beleza, já vamos pro próximo Aí, aí Essas frisadinhas aqui Nesse jogo, cara Meu Deus Será que corrigiu isso no update? Tá Já vai cair aqui, né? O quê? Não pegou? Ah, até de brincadeira E mais uma frisadinha aqui, né? Porque não pode faltar, obviamente Vamos vir aqui pra esse carinha aqui do lado Já vai tomar aquele golpezão Fatal, né? Aqui na cara Porque ele tá ligado que a gente aqui Aqui é nóis Aqui é nóis, né? Vamos lá, vamos lá A gente já chega aqui, ó Mais uma vez Tomando aquele combinho na cara Pra ficar ligeiro E é isso, cara E é isso, ó A gente... A nossa meta aqui É ficar, obviamente, forte Muito forte Sim, obviamente Ficar muito forte Mas eu acho que eu vou Juntar bastante aí Eu quero pegar, tipo, uns 100 milhões de força Ou uns 50 milhões aí E depois só juntar pra ir pra próxima área, tá? Vai valer mais a pena Na minha opinião Essa aqui vai ser minha estratégia Eu tô adotando outra estratégia na minha conta principal Eu tô investindo tudo em força lá também Até porque lá eu cheguei muito mais cedo Nessa área aqui, né? Então vale mais a pena Eu tô investindo tudo em força mesmo Mas como aqui Eu vou chegar, tipo Basicamente vai ter um update no dia seguinte Já que eu tô gravando tudo no mesmo dia Os episódios tudo no mesmo dia Até o episódio 5 dessa série Vale mais a pena só juntar uns 50 milhões Então é isso, ó Já deixa eu vir pra cá Rapidão, rapidão, rapidão Já deixa eu vir aqui Aquele ali não... Eu sei que já tinha finalizado ele Mas não finalizei Isso aqui a gente vem, ó Encaixando o combo E toma, né, meu amigo? Já toma aqui E vamos já investir em força Pra gente ficar com 10 milhões, cara 10 milhões E agora os pets Eu já invisto, Rogério? Não Porque a gente não derrotou o boss duas vezes sozinho Então eu não vou investir em pets agora, tá? Eu tenho que ficar bem mais forte Se eu quiser investir nos pets, obviamente Posteriormente, né? Mas bora vir aqui Vamos seguir com o nosso farm E qual que é a dica aqui, Rogério? Ah, cara Na minha conta principal Eu tô com quase 300 milhões, tá? 300 milhões de força Se eu não me engano Eu vou provavelmente fazer uma live no dia do update Então é isso, cara Então basicamente eu tô seguindo aqui Firme e forte É... Olha, Rogério Mas daí eu preciso ficar Com 1 bilhão de força Igual muita gente tá com 1 bilhão Cara, não precisa, tá? Porque nas próximas áreas Você vai conseguir chegar a 1 bilhão muito mais fácil Tem gente aí sofrendo Obviamente que se você tiver muito tempo aí Se tiver tempo de sobra Fica com 1 bilhão, cara Farma Se você tiver tempo Farma até o limite Mas se você tiver Ah, não tô com tempo, Rogério Eu tenho que ficar vindo aqui E daí eu tenho que Ficar formando Todo custo Eu não tenho tempo Mas daí eu tenho que Sacrificar um pouco de tempo Que eu tenho Pra ficar com 1 bilhão Não, cara Chega num poderzinho ali bom 200 milhões 100 milhões E é isso, tá? Isso aqui obviamente Eu acho que eu vou parar Nos 100 milhões Mas eu sempre paro Eu sempre falo que eu vou parar antes Mas eu paro Sempre mais tarde Porque É assim, cara A gente tem que Sempre parar um pouquinho mais tarde Que é pra obviamente Render um pouco mais Porque senão Não vai valer a pena, tá? Esse aqui eu vou parar com 100 milhões E depois eu vou investir pesado No dinheiro, tá? Eu vou valorizar bastante o dinheiro Que é pra obviamente Chegar na outra Na outra Na outra área E já chegar como, cara? Blindão, blindão, blindão E é isso aí, cara Chegar blindão E não tem pra ninguém Aí, ó Já toma aqui E 400 bilhões de dinheiro Já vão vir avançando pra cá Lembrando que no final dessa série Eu vou soltar Essa conta aqui Pra vocês, tá? Essa conta aqui vai ser Sorteável E comenta as dúvidas de vocês aí Que eu vou pegar um vídeo específico Pra tá respondendo, tá? Então vamos vir aqui Malhando, malhando, malhando Muito bom E essa aqui é a pegada, gente Essa aqui é a pegada Que vocês tem que ter no jogo Só chegar aqui farmando, cara Chegar aqui farmando Chegar farmando Chegar farmando Chegar farmando E é assim que vocês vão ficar E é assim que vocês vão ficar Bom, tá? Então, esse vídeo aqui Foi um pouquinho mais curto, tá? Não teve muita coisa Obviamente a gente só tá formando aqui Eu deveria estar ficando Mais tempo no boss Mas não vai ter como Porque tá cheio ali E se eu trocar de servidor Provavelmente vai demorar Um tempão pra achar Não é essa a ideia, tá? A ideia é eu mostrando Todos os passos Obviamente com um pouco De corte Quando for sempre necessário E formando mais FK E mostrando o meu progresso Pra vocês, tá? Então vamos que vamos aqui Só vamos finalizar Esse aqui Esse último NPC aqui Que vai cair bem rápido Obviamente E já toma, tá? É isso, gente Então, muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo aqui Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Tchau